O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Segurança Pública, Guilherme de Rit, determinaram um afastamento imediato de policiais civis e agentes citados nas delações de Vinícius Gritzbach. Ele foi executado na última sexta-feira no aeroporto de Guarulhos. O empresário havia afirmado um acordo de colaboração com o Ministério Público de São Paulo, no qual mencionou o envolvimento de policiais civis em atividades ilícitas ligadas ao PCC, além de relatar casos de extorsão dos quais foi vítima. A Polícia Militar de São Paulo também passa por uma investigação interna, após afastar policiais que atuavam na escolta privada de Gritzbach. Investigações apuram se esses policiais colaboraram com a execução do delator. Vamos chamar o Roberto Mota? Mota, muitos aspectos desse episódio para a gente discutir, analisar. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Claro que a cada dia uma nova informação vem à tona, as investigações seguem. É preciso destacar também o posicionamento das autoridades do Estado de São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas, o governador, e Guilherme de Rit, que é o secretário de Segurança Pública, naturalmente afastaram os agentes que foram citados pelo delator Gritzbach. Mas há uma dúvida, né? Se ele teria sido, o Gritzbach, executado por integrantes da facção criminosa, ou até por policiais, vamos aguardar o avanço das investigações, né? Vamos aguardar, e não vai ser difícil esclarecer esse ponto, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Todo o rigor da lei para aqueles que traem os seus colegas de corporação. Infelizmente, o rigor da lei brasileira é pouco, e os traidores sabem disso. Mesmo assim, parabéns ao governo de São Paulo, parabéns ao Ministério Público, parabéns ao secretário de Segurança pela pronta ação. Crimes cometidos por policiais ferem duplamente a sociedade. Eles são crimes inconcebíveis, inadmissíveis, inaceitáveis.